A Polícia de Inteligência fez na noite de ontem a apreensão de quatro pessoas acusadas de furtos e roubos na região do bairro Potosí, em Balsas. A polícia fez investigações depois de receber denúncias. A prisão contou com o apoio do Esquadrão Águia e da Força Tática. Os acusados foram encaminhados para a 11ª Delegacia de Polícia e estão à disposição da Justiça. No bairro Cidade Nova, um rapaz foi surpreendido por outros dois rapazes cortando uma arma de fogo, que já chegaram em sua residência fazendo disparo. Houve luta corporal, os disparos atingiram a perna esquerda e as costas. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Balsas Urgente e tem estado de saúde grave. A polícia agora trabalha para identificar a dupla autora do crime que já age há alguns dias no bairro.